E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ganube trazendo mais um vídeo pra vocês rapaziada da série diário de um trader episódio 6 rapaziada Por essa vocês não esperavam um episódio aí em poucas semanas que geralmente eu posto essa série aqui rapaziada Uma vez por mês, por que rapaziada? É uma série aí de ganhando golds, eu sei que esse vídeo aqui vai pegar aquela monetização limitada Porque é um assunto aí de farmar gold e quem tá analisando esse vídeo rapaziada que o YouTube analisa aí pra ver se é como que é adequado pra publicidade O vídeo nunca tem nada e sempre depois de uma semana eles ativam o verdinho de novo, não sei o porquê rapaziada Mas é isso mano, deixa aquele likezão porque esse vídeo aqui acontece uma vez por mês, então precisa do like de vocês rapaziada E hoje eu vou falar no que que eu vou farmar os meus golds que eu já juntei até hoje, acho que uns 2 ou 4 meses de série Agora eu não me recordo ao certo quanto tempo já existe essa série, mas rapaziada, deixa aquele likezão beleza E antes eu tá falando aqui pra vocês no que que eu vou investir nesse passe Mano, entra no servidor do Coldraw, o maior servidor aí do mundo do Discord, do mundo eu já não sei, mas é o maior brasileiro rapaziada Lá vocês conseguem jogar em cal, procurar rank, jogar com youtubers, tem vários youtubers lá, tem mais de 35 mil pessoas no servidor do Coldraw, beleza rapaziada Link tá na descrição, então entra aí no maior servidor de Stand Off 2 do Discord, beleza rapaziada E agora mano, começando aqui, já estamos no inventário, quando eu conheci essa série aqui, zerado mano Esse inventário aqui, tava zerado pra quem não sabe, e eu coloquei uma recarga de apenas 100 gold mano E a gente tá pegando esse 100 gold e vamos transformar em uma faca aqui no Stand Off 2, beleza Mas vamos farmar gold até a gente comprar uma skin de faca, beleza Daí a série acaba assim que eu consegui esse objetivo rapaziada A gente começou com 100 de gold e a gente já tá com 178 limpo rapaziada Tirando os 20% do mercado que o jogo come, a gente perdeu aí uns 50 ou uns 30 gold ali E o jogo já comeu dos 20%, então a gente já teria duplicado a quantidade de gold Mas 178 é uma quantia bem significativa rapaziada, dependendo do ponto de vista A gente formou até que legal Eu vou tá vendendo essa skin aqui rapaziada, por 1.8 Vamos colocar aqui no mercado ó Vamos vender já também E vamos já juntar um pouquinho mais de gold Vamos vender tudo isso daqui, isso aqui não dá pra vender porque isso aqui foi um presente do Stand Off Os gráficos já tão tudo no full Vamos já continuar vendendo aqui ó Nossa, uma skin de 3.25 Deixa eu ver por quanto que eu comprei essa daqui, se eu dei um stonkezinho legal Ou se eu perdi gold, minha solicitação de compra Ah não, histórico de compra Vamos ver, ah se eu comprei por 5 e pouco hein O que eu farmei mesmo foi esse adesivo aqui rapaziada Eu vendi tudo nessa semana ó, histórico de vendas E eu vendi tudo aí por 14.19 bruto, acho que veio bruto isso daqui É agora ele tá 19.15 ó Ele já subiu só um gold desde o que eu vendi Então eu vendi aí um pouco mais carinho já Vamos colocar aqui ó Vamos vender as skins, vamos ficar com 1.83 eu acho mais ou menos 3.25 E rapaziada, nessa série aqui quando eu lançar as skins pro mercado Desse novo passe eu já mostro pra vocês Só deixa eu vender essas skins baratinhas aqui ó 0.32, vende logo Ó 1.83 Já já eu vendo o restante pra ver quantos gols a gente fica Eu rapaziada, eu tô muito na dúvida Entre farmar, entre esse adesivo aqui ó Cadê os adesivos Cadê, cadê, cadê o outro Eu lembro que era dois adesivos mano Ou era só um, era dois ó O color E o gold mano Eu tô muito na dúvida entre farmar no gold Ou no color Porque o color rapaziada É um adesivo épico Então é muito mais barato que o gold O gold aí tá na raridade lendário Mas também é uma skin dourada né rapaziada Um sticker dourado Eu acho que vai subir muito o preço mano Se vocês aí tem um pouco de noção no mercado Comenta aqui em qual que eu devo investir mais, beleza Eu vou comprar tudo de um só rapaziada Então aí vocês aí que tem um pouco de experiência Comenta qual que vocês acham as melhores opções de vocês pra investirem, beleza Eu acho que eu vou no gold rapaziada Se sair ali por uns 30, 20 de gold Eu vou comprar tudo nele E eu acho que vai dar pra dar uma levantada nos gold legal nesse daqui mano Porque é um adesivo muito lindo E é basicamente isso De skin, vamos ver o que dá pra comprar no skin Enquanto que esse aqui tá 0.12 Ó, vamos vender isso aqui já Pra já farmar uns goldinho legal hein Essa caixa que tá carinha É 0.46 Quem não tem muito gold aí 0.46 aí é uma quantidade boa até Isso aqui não vai dar pra vender eu acho hein rapaziada Porque tá desembrulhado O jogo já entregou desembrulhado pra ninguém vender Então isso aqui é só pra você gastar mesmo e ser feliz E eu tenho uma medalha 2022 mano Eu consegui uma medalha nessa conta Só smurfando jogando nela véi Tá elite Mas é isso rapaziada Tá Vamos ver aqui Cadê Vamos ver as skins rapaziada As skins tem até que 9 Que é épica Então eu acho que skin Eu não vou investir em skin não rapaziada Skin dá muito pouco retorno A menos que seja stat track Às vezes sobe legal Mas skin assim normal Demora anos pra subir véi Então Longe de mim Essa USP aqui tá muito linda Mas eu acho que ela vai sair barato E vai continuar barato hein rapaziada Acho que uns 50 gold uma dessa Ou será que eu tô jogando muito alto ainda Ou muito baixo véi Acho que eu tô jogando muito alto ainda Uns 40 gold Geral comprou esse passe aqui véi Tá muito barato o passe Mas eu acho que eu vou investir no lendário Que é esse adesivo gold Que é bem lindo véi Vou comprar uns 10 E dá pra dar uma duplicada nos gold hein mano Deixa eu ver Deixa eu ver como é que tá o mercado atualmente mano Vamos olhar os Os Interfan Que é o A coleção a última que saiu Onde eu tava selecionando aqui E eu resolvi comprar esse daqui ó Vamos ver se a gente tivesse comprado os outros ó Os outros adesivos ó Nossa esse daqui tá até que bem carinho hein mano Esse daqui tava mais barato Nossa véi Se a gente tivesse comprado nesse A gente ia ganhar um pouquinho a mais véi Deixa eu ver o outro Esse daqui tá no mesmo preço Daí isso quando lançou Vai entender Vamos olhar por preço ó A M9 tava 4k Tá 3 e pouco Logo sobe também Esse adesivo aqui também Deu uma subidinha nessa semana Vai logo abaixo Daí stop de novo O mercado vai igual um gráfico Pra cima pra baixo Toda hora Mas quando estoura também É difícil ela baixar o preço rapaziada Mas é basicamente isso O vídeo mano Eu acho que eu vou farmar No The Gold mesmo E aí quando lançar Atualização com todos esses itens Aqui do passe Pro mercado Eu vou postar mais O sétimo episódio Dessa série Beleza rapaziada Então deixa muito Muito like Se vemos aí Amanhã no vídeo Aqui de Número Global Aqui no canal Se inscreve Tamo junto E falou E aí E aí E aí Tchau, tchau.